Olá, eu sou o The Slendman, e Slendtubbies está de volta. A CIDADE NO BRASIL Tudo começou com as máquinas subterrâneas, máquinas criadas pelo desconhecido, que criavam seres conhecidos como, Teletubbies, há centenas, e milhares de anos. E um dia, elas criaram um Teletubbies de pelo branco, intitulado Guardião. Então, esse Teletubbie, teria uma função, vigiar, analisar, estudar, e proteger, um grupo de quatro Teletubbies, em segredo. Sendo eles, Tinky Winky, Lala, Poe, e o principal, deste vídeo, Dipsy. E junto a eles, uma máquina de inteligência artificial. No, no. Bem, durante anos, foi assim. Ambos os quatro Teletubbies viveram juntos durante anos. Enquanto o Guardião, os observava. Porém, um dia. As coisas deram. Horrivelmente. Erradas. Após um dia normal como qualquer outro. No No, havia posto seu plano em prática. Que era infectar o creminho gostoso. A única fonte de, alimento dos Teletubbies. Com um vírus que, qualquer um que tomasse. Se tornaria um desalmado. E terrível monstro. E nesse mesmo dia. Poe. E todos os três. Haviam comido do creminho. E depois de dez horas. Naquela noite. Tinky Wink. Por uma estranha razão. Acorda. Quebra a máquina de fabricação dos cremes. E depois vai embora. O problema é que. Poe havia. Acordado. Nesse momento. Então. Poe. Acorda Lala. E Dipsy. Lala acompanha. Para encontrar Tinky. Porém Dipsy. Por sua preguiça. Fica no local. Sendo esse o seu maior erro. Pois foi nesse período que Tinky havia se transformado em um monstro. E assim que Poe. E Lala saíram. Tinky se teleportou para casa. E com suas próprias mãos. Arrancou a cabeça de Dipsy. E logo depois. Matou Poe. E Lala. Porém. Assim como Poe. Tinky. E Lala. Ele havia comido o creminho. Infectado. O corpo. Sim. Apenas o corpo de Dipsy. Renasceu como um monstro. E não se preocupem. Eu logo chegarei na cabeça. Nisso. Noo Noo. O fez. Junto de Lala. E até a estação de satélite. Assim. Quando Dipsy chegou lá. Na estação de satélite. Ele conseguiu encontrar sua arma. A motosserra. E assim. A pedido de. Noo Noo. Dipsy matou a todos daquela instalação. Das maneiras mais grotescas. Brutais. E sangrentas possíveis. Sendo. O único sobrevivente. Ron. Após algumas horas. Guardião. Finalmente conseguiu chegar até a estação. E viu tudo o que aconteceu. Assim. Se encontrando com Ron. Que explica tudo o que aconteceu. E como o guardião. Poderia escapar. Porém. Após o guardião. Fazer o que Ron havia pedido. Ron. Tem seus braços. Olhos. E cabeça arrancados por Dipsy. Que finalmente havia o encontrado. Felizmente. Ele não tinha visto o guardião. Porém. Após um momento. Dipsy o encontra. E ele quase ataca guardião. Porém. Guardião foi esperto. Usou uma das armadilhas do local contra Dipsy. Que assim. Quase matou Dipsy. Sim. Eu disse quase. Pois apesar de eu acreditar fielmente que Dipsy sem cabeça está. Morto. Lembre-se. Ainda temos a cabeça. Sim. A cabeça de Dipsy. Por ser um membro completamente vital do corpo de um Teletubie. Assim como em um ser humano. O vírus se dividiu no corpo. E na cabeça. E durante anos. O vírus aos poucos foi fazendo a cabeça renascer. Demorando cerca de 5 anos. Até esse processo. E por conta dos altos processos erosivos do local em que vivia. Dipsy. Sua terra foi. Dividida. E sua cabeça acabou ficando no local em que se formou um gigantesco lago. E com isso. A cabeça acabou. Por conta da alta quantidade de água do local. Se adaptando a tal cenário aquático. Sendo de agora em diante seu lar. E assim. Se formou Dipsyleg. Ainda viva. E extremamente perigosa. Versão de Dipsy. Em questão de habilidades. Dipsy sem cabeça. É extremamente forte com sua. Motosserra. Sendo capaz de arrancar braços. Olhos. Pernas. E até cabeças dos corpos. Em questão de resistência não se destaca tanto. Não temos muitos feitos de resistência de Dipsy. Porém. Assim como Tinky. E Lalar. Se ele. Caso. Conseguisse pegar o guardião. Ele o mataria com um golpe só. Sendo guardião. Um personagem rápido o bastante para escapar de um robô gigantesco. E resistente o bastante para resistir a golpes da si mesmo robô. Ou seja. Dipsy sem cabeça se destaca ainda mais em força. E também. Em velocidade de ataque. No caso do Dipsy Lake. Muitos talvez achem que ele não tenha. Canonicamente. Demonstrado nada. Tirando sua habilidade de respirar embaixo da água. Porém. Dipsy Lake. Na realidade. É bem mais poderoso que o Dipsy sem cabeça. Pois. Como muitos já devem. Saber. Dipsy Lake. É uma segunda fase do Dipsy sem cabeça. Já que. Assim como no caso do Crowling Tobi. Quando os Lentitubis renascem. Se caso ele tiver perdido uma parte vital do corpo. A parte com a cabeça. Se transformará na segunda fase. Ou seja. Tudo que o Dipsy sem cabeça já fez. Dipsy Lake também fará. E fará melhor. E apesar de Dipsy sem cabeça. Muito provavelmente estar morto. Ainda. Temos a sua extremamente perigosa. E cruel. Versão aquática. Que como eu disse. É muito mais perigosa.